O acidente foi por volta de meia noite. De acordo com as informações, o veículo Celta estava subindo a Fonso Pena e bateu na lateral do Corsa, que estava na Avenida Tenente Virmondes. Vou falar aqui com o Cabo Porto, que acompanhou a ocorrência. Cabo Porto, aparentemente um acidente grave, mas que sem vítimas. É, um acidente sem vítimas, de maior proporção. A proporcionalidade do acidente teve danos materiais aí, mas sem maiores. Por falta de atenção, possivelmente, de alguns dos condutores, já que não tem a possibilidade de apurar o fato aí com clareza. A condutora do Corsa foi encaminhada para o Whiteberry? Correto, ela foi encaminhada para o Whiteberry pelo corpo de bombeiros. Pelo que o senhor acompanhou aqui, dá para precisar do que aconteceu? Essa falta de atenção de qual das duas condutoras que faltou atenção no cruzamento? Não, não tem como nós apurar esse fato aí, não. Esse fato aí teria que ser apurado pela perícia, a qual não compareceu no local, por virtude de não haver fatalidade de nenhuma vítima. Então esse caso aí tem que ser apurado posteriormente para as partes envolvidas e interessadas. Esse cruzamento da região central, que é após a meia-noite, eles param de funcionar. Então é necessário que os motoristas tenham mais cuidado, ficam alertas para tomarem cuidado nesses cruzamentos. Ah, correto. Isso aí serve de alerta para todos os condutores de veículo aí, né? Principalmente no período urbano de Uberlândia, a sinalização fica aí de forma intermitente e é necessário aí que o alerta seja maior aí por parte dos condutores, se transferem depois das zero horas aí.